O segundo já leva mil, pô, tá bom? Tá bom? Oxe! Vem pra virar café pra ganhar mil, hein? Eu vim pra comer seco também, pra comer seco ouro, de azar. Paguei repescagem de azar. Não pagou a cerveja, de azar. De azar. É. Mas essa cerveja do Tim tá cara, bicho. Tá parecendo... É R$4,00 o que tem que dar. Tô descorrendo, acho que é normal. Cerveja R$2,00 a ficha. Ah, eu tô assim lá. Entendeu? Nem sei. Mas pra você ele vai fazer sim, ele é teu amigo. Migão, bicho. Caralho. Tchau. 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 Obrigado. 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 É gente, o final é o cabana viu. Quem quiser lá tem mulher sobrando. Cada mulher é doida aí, Gelson. Doida, Gelson. E aí, Pedro, já perdeu aí? Não, Pedro. E uma coisa que dá um pouco é esperar a vontade de fazer. Você está esperando a oportunidade. O que é oportunidade de mudar? É algo nisso. Ele é... Eu sei, mas o senhor jogou aqui na sua ativa. Já que eu tenho que escutar com você agora. Aqui, ó. Vocês... É assim mesmo? Você está com 22 e o cara está com a minha tranca. E aí? De novo? Aqui. E aí, ele está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Mesa 1. Piauí, mexe vez. Mesa 1. E aí? Bora. Mesa 1. Aqui. Pode ser. É a 11. Dê no patada, vai. Um, para você. Oi? Obrigado. 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 A geladeira. A CIDADE NO BRASIL 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 Aperta a pista lá. Obrigado. 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 Que perfeição. Perfeita. Ah, passou a parada. Ai, meu Deus, nunca puxou. Passou. Ah, só pra saber. O bolão tá aqui dentro. Nada de frio. Vamos jogar. Nossa. Você casal, eu não sou seu namorado. Como homem, não. Eu respeito os outros. Você já saiu. Só assiste. Assiste o gato. O gato vai ter um campeão. Você que é campeão tá aí assistindo. Gelo, gelo. O senhor que é campeão tá assistindo aí. O senhor já campeão? Tá só assistindo. O senhor vai falar o que pra mim agora? Só pra um sustinho. Deixa de ser no gelo. Gelo. Pode aí. É final jogo. É. 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 Eu sou campeão desse mundo. 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 Eu sou campeão desse mundo.